Boa noite a todos, vamos dar início a nossa reunião, fazer o nosso momento de prece, que a gente desliga um pouco da nossa vida, das nossas atividades, e a gente fica aqui um pouquinho focado, com atenção voltada para a doutrina espírita, para toda essa orientação que os espíritos têm a nos dar. Agora, nesse momento, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, com o intuito de aprender, de ouvirmos um pouco de esclarecimentos, que nos são tão úteis e importantes à nossa vida, e que as nossas irmãs que farão uso da palavra, sejam auxiliadas, intuídas, e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar essa grande e bendita oportunidade de aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Então vamos começar com a nossa irmã Terezinha, com o título aí, né? E para nós, quando Jesus nasceu. Boa noite a todos, né? A gente está no mês de dezembro, então a fala principal é o Natal. E aí eu resolvi falar sobre essa temática, né? E para nós, quando Jesus nasceu. E aí, para começar, eu vou falar um pouquinho desse Jesus histórico, que é o Jesus que é realmente, vamos dizer assim, falado, cultuado aí, que é a principal preocupação da humanidade, não é com o outro Jesus que a gente vai falar depois. Eu vou falar um pouquinho desse Jesus histórico, que é a preocupação em geral da humanidade. Jesus foi, é tão importante para a história, que dividiu o calendário em antes e depois dele, né? O nosso calendário civil é marcado pelo nascimento do Cristo. Por isso, contamos os anos a partir de seu nascimento, nos dois sentidos do tempo linear, antes e depois, né? Augusto César, né? Então, só para exemplificar, Augusto César, um perado romano, por exemplo, nasceu no ano 63 a.C. e morreu em 14 d.C. Só para marcar, para ver qual a importância dessa, do Jesus dentro desse, como ser, como pessoa civil, vamos dizer assim, né? Como cidadão histórico. E que é a grande preocupação da humanidade, de pesquisar se o santo, como é que fala? Santo Sudário, se o dia que nasceu, o dia que morreu, o dia que ressuscitou, essa, em geral, é a preocupação da humanidade. Então, eu vou partir desse ponto, para chegar ao Jesus na visão espírita. Nascimento ou reencarnação, né? Porque agora, 25 de dezembro, todo mundo, em geral, comemora-se o nascimento do Cristo. E aí, trouxe a distinção entre uma coisa e outra. Nascimento, ato ou efeito de nascer, origem, vir ao mundo, começar a ter vida exterior, começar a aparecer, a manifestar-se, surgir. Isso é o significado de nascimento. Reencarnação, ato de reencarnar, pluralidade de existências com um só espírito, reassumir a forma humana. Em geral, as pessoas comemoram o nascimento. Nós, enquanto espíritas, comemoramos, né? Nós cultuamos a reencarnação. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa reencarnação. Afinal, quando Jesus reencarnou, não se tem conhecimento do dia exato que Jesus reencarnou na Terra. Porque a gente sabe que, de acordo com com os princípios da doutrina espírita, a reencarnação, né? O nível de evolução que chegou, o Cristo, né? O Jesus, quando aqui esteve, deixou esse legado para todos nós, ele não estava aqui pela primeira vez. Então, quando ele aqui chegou, para deixar todos esses ensinamentos, ele não estava fazendo, não estava nascendo. Ele não estava aqui fazendo a sua primeira encarnação. Ele já tinha passado por um processo evolutivo, seja nesse planeta ou em outros, né? Então, ele já tinha feito um percurso para que pudesse servir de modelo e de exemplo para todos nós, né? Então, nós não temos conhecimento exato do dia que ele reencarnou na Terra, nessa última passagem que teve e que exerceu uma função de missionário, né? No século IV... Ué, está passando sozinho. Nem mexi, gente. Ué, o que é isso? No século IV, as autoridades religiosas optaram por 25 de dezembro, dia que marcava o início das festas populares, da primavera a suceder o inverno. Então, foi uma data escolhida aleatoriamente, mas por ser uma data que já se comemorava, né? Tinha essas festas populares que comemoravam o fim da primavera e o suceder do inverno, né? E aí, ó... E voltou, ó. Que isso? Você está maluco? Tempos depois, né? Foi escolhida essa data e tempos depois, com o triunfo do cristianismo, né? Séculos depois, a data foi utilizada pela Igreja de Roma para comemorar o nascimento do Cristo. Que, efetivamente, não ocorreu em 25 de dezembro. Mas foi considerado, desde então, como o verdadeiro sol de justiça. Então, o Cristo, né? Foi considerado o sol de justiça e, por isso, ele tinha uma coisa que antes, que tinha relação com o sol. Aqui, ó. Então, Natal é comemorado no dia 25 de dezembro porque a data foi retirada de uma festa pagã muito popular existente na Roma Antiga e que foi oficializada pelo Imperador Aureliano em 274 d.C. Então, foi inspirado numa festa pagã. A finalidade da festa era homenagear o Deus Sol Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invicto, considerado a primeira divindade do Império Romano e festejar o início do solstício de inverno. Que é um período em que o sol, né? Ele fica afastado do Equador e, por um tempo grande, depois, ele volta a se aproximar. Então, esse daí é o solstício. E, por isso, baseada nessa questão do sol, o Cristo foi considerado o sol da justiça e a igreja associou a esse afastamento e aproximação do sol, considerando o Cristo como o sol de justiça e acoplou, né? Essa data aí. Nossa, esse negócio está passando direto. E Natal para o Espírito? Aqui que a gente vai ver realmente quando é que Jesus nasce para o Espírito, né? Distanciado dos simbolismos e dos rituais religiosos, o Espírito é consciente, procura festejar o Natal todos os dias, expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. Então, para nós, é esse o verdadeiro sentido, né? Do Cristo, do nascimento do Cristo. Não é uma data específica, 25, até porque nós não sabemos qual é exatamente essa data. Não importa para nós se Jesus viveu na Galiléia, se viveu na Judéia, onde viveu. não importa para nós saber o dia que ele nasceu, né? Se nasceu, era pobre ou rico. O importante para nós é o que ele veio, o que ele fez, o que ele deixou e que continua até hoje servindo de exemplo para todos nós. Então, para nós, na visão espírita, não existe um dia específico de Natal. Natal, para a gente, é todo dia, desde que a gente tenha em nós incorporado esse Espírito da fraternidade e do amor ao próximo, né? Porque não adianta o ano inteiro a gente ficar preso ao Jesus histórico, procurando saber se ele já viveu com Madalena, se teve caso com Madalena. Isso nada nos importa. O que nos importa realmente é fazer nascer e deixar nascer esse Cristo, né? Esse Jesus capaz de nos transformar. nossa, tem alguma coisa errada. Jesus, educador da humanidade. Para nós, esse é o Jesus que importa, né? Jesus veio nos ensinar a conviver fraternalmente nessa grande escola terrestre. Através dos seus diálogos e ensinamentos, nos mostrou que precisamos olhar o outro como irmão, independente de sua nação de origem, onde nasceu, religião, cor, cultura, gênero. É esse o Jesus que temos que deixar nascer em nós. É esse o Jesus que a gente tem que vivenciá-lo no nosso dia a dia. Aí temos, nem sei se já passou, mas Jesus e a educação inclusiva, porque ele foi um grande educador, educador de almas, né? Ele veio para educar o espírito, a alma, porque os seus ensinamentos não são ensinamentos, apesar de ter um conhecimento científico muito grande, porque ele fez essa evolução, mas o poder de persuasão do Cristo era em relação à sua moralidade. É isso que mais, né? Chama atenção, porque o que ele deixou permanece até hoje e é incontestável. A doutrina espírita veio, o quê? Confirmar. Veio, de uma certa maneira, esclarecer, porque ele falava muito por parábolas, né? E aí, como naquele momento era necessário essa comparação, porque as pessoas que estavam encarnadas, reencarnadas naquele momento, era propício a esse tipo de ensinamento através das comparações, das parábolas. mas com o tempo foi necessário, né? Ampliar, explicar isso de uma outra forma. E aí, a doutrina espírita vem para o quê? Dar continuidade. Ele não veio negar nada que o Cristo falou, mas veio o quê? Confirmar e esclarecer de uma forma racional. Por que naquela época não tinha como falar dessa coisa. Está pulando sozinho, independente. Não, não estava, não. Porque eu já passei ele aqui. Então, educador da humanidade, eu já falei. Tanto faz aqui, quanto no aqui, está passando automático. O maior educador da humanidade, né? Quanto a educação inclusiva, não escolheu os melhores alunos. Ao contrário, sempre quis ensinar as prostitutas, aos cobradores de impostos, aos viciados e às adúlteras. Ou seja, Jesus já apresentava ao mundo uma proposta de inclusão para alunos com necessidades especiais. E somos todos nós. Hoje, aí, a pedagogia discute a inclusão dos surdos, dos cegos, dos deficientes, comprometimentos mentais. Jesus já fazia isso, né? Porque o maior comprometimento que nós podemos ter são os comprometimentos morais. e a pedagogia do amor, que hoje se fala tanto na pedagogia da afetividade. Tudo o que a gente está fazendo hoje, Jesus já fez isso há muito tempo atrás, né? Hoje, o bom é falar da pedagogia da afetividade. Então, Jesus e a pedagogia do amor. Jesus trouxe à humanidade a pedagogia do amor, da oportunidade, da transformação. Trouxe a grande verdade que permanece atual. A verdadeira educação é a educação do ser e do saber, não do ter. Educação esta que, ó, já vai direto, nos liberta do apego à matéria e nos eleva para o alcance do crescimento espiritual. Uma educação que nos faz compreender que as mudanças externas não são as mais importantes, mas sim a nossa mudança interior que nos levará ao rompimento com a ignorância e ao encontro com o nosso verdadeiro eu, ou seja, o autoconhecimento, né? Então, aqui, essa educação proposta pelo Cristo, né? Que é a pedagogia do amor é a pedagogia de nos transformar, de nos transformar para sermos melhores, melhores cada dia, né? E para isso temos que investir no ser, no saber porque a ignorância não a ignorância que muitas pessoas falam no sentido de ser a pessoa arrogante que destrata o outro. A ignorância aqui é o desconhecimento, né? Então, aqui, nós temos que romper com a ignorância, ou seja, nós temos que adquirir conhecimento e para nos conhecer, né? Para conhecer o outro e para nos autoconhecermos, né? como quando dizemos que quando é o encontro com o nosso verdadeiro eu, nós só vamos nos encontrar conosco a partir do momento que a gente fizer essa autoanálise, a gente nos propor a nos conhecermos, a nos desvencilharmos, né? Das nossas inferioridades, da gente buscar mudar o nosso interior. Porque as mudanças externas, elas não são as mais importantes. Elas são efêmeras, são passageiras. Hoje você é jovem, amanhã você é velho, não importa se você faz 200 plásticas, mas você vai envelhecer, né? Não tem como. Então as mudanças interiores são essas que permanecem, né? E aí, quanto, falando dessa questão da reencarnação, que eu já falei sobre, aqui foi de onde eu tirei, são algumas ideias, né? Definições e de um livro que eu li sobre Jesus, o educador, que eu tirei algumas ideias que ele fala assim, muito legal sobre essa questão em relação do que foi o maior espírito educador que aqui nós tivemos. E aí, dentro dessa reencarnação, que foi muito importante que o Cristo veio aqui na Terra, né? E nos deixou esse legado maravilhoso de ensinamentos, de instruções, um verdadeiro guia moral, a gente vai lá no livro dos espíritos, no livro 3, sobre as leis morais, a lei divina ou natural. Aí tem o item, conhecimento da lei natural. Eu destaquei algumas perguntas para a gente ver essa importância, né? Da reencarnação de Jesus aqui. E aqui, começamos com a pergunta 622, que diz o seguinte, Deus outorgou alguns homens a missão de revelar a sua lei? E os espíritos respondem, né? Sim, certamente, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, Jesus foi um desses espíritos superiores, né? O mais, vamos dizer assim, perfeito que aqui esteve e que recebeu essa missão de vir até nós, deixando essa mensagem para o planeta, para todos nós e para que nós possamos vivenciá-la, para que possamos segui-la, para que possamos colocá-la em prática, né? Então, Deus nos deu mais essa oportunidade porque a primeira foi com Moisés, a segunda foi o Cristo, que aqui veio e deixou esse legado para a gente e a terceira é a doutrina espírita que não veio, né? Em nenhum momento é... colocar em questionamento os ensinamentos do Cristo. Pelo contrário, ele veio reafirmar, né? Então, a importância do Cristo, além do que ele deixou, é porque a doutrina espírita confirma, né? Esses ensinamentos, veio reafirmar. Então, sempre teve cada um em seu grau de adiantamento, né? Mas, o mais perfeito de todos eles que aqui esteve foi o Cristo. Depois, a 624, diz assim, qual é o caráter do verdadeiro profeta, né? Porque o Cristo foi um profeta e diz, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, isso tudo confirma, né? Nos confirma essas respostas que o Cristo que aqui esteve foi um profeta, né? Porque ele era um homem inspirado por Deus, as suas palavras e suas ações eram condizentes com a missão que ele exerceu e com o que Deus inspira, né? Depois, a 625 vem dizer, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é simples assim, ver de Jesus, né? Então, por isso, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso espelho, né? Onde devemos nos mirar para nos inspirar para nos elevarmos, né? para nos transformarmos, para sermos melhor do que somos. E aí, ainda, o comentário em cima dessa questão que eu acho muito interessante que é, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Lembrando que essa daí não é a última escala, né? Na Terra é o tipo de perfeição moral que podemos atingir, né? E nos aspirar. Deus não oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina, porque ele estava animado do Espírito divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se algum dos que pretenderam instruir aos homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas. instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, Jesus é o tipo mais perfeito moralmente perfeito que aqui esteve. E ele fez jus a essa missão porque ele realmente deixou instruções deixou para nós ensinamentos que ainda permanecem e creio que vão permanecer ainda por muitos e muitos anos e séculos porque a humanidade está num processo que aqui habita o planeta ainda está num processo evolutivo e vamos precisar ainda de muitos esforços para vencer essa etapa para pensarmos numa instrução superior a essa somente quando atingirmos graus muito maiores em outras esferas para podermos almejar novos conhecimentos e que sejam superiores a esse só dessa forma então Cristo que eu pensei em trazer para que a gente pensasse sobre esse esse Cristo amor esse Cristo esse Jesus que nos inspira a transformar que nos deu o exemplo ele vivenciou ele esteve aqui entre a humanidade e provou que é possível viver no mundo sem ser do mundo e aí como é final de ano eu trouxe uma mensagem que eu creio que muita gente já conhece mas tem aquela questão relacionada a Natal de nascimento de Cristo desse Cristo desse Jesus que vamos dizer assim desse Jesus do mercado capital esse Jesus dos presentes desses presentes materiais eu trouxe uma mensagem que eu acho que tem que estar presente em nossas vidas sempre e eu achei muito bacana eu recebi esse vídeo e já era um vídeo já de um ano anterior mas eu achei muito legal e que a gente possa pensar sobre isso até porque nós estamos numa avalanche muito grande de consumir de tarefas e deixamos às vezes de sentir a gente fica pensando o tempo todo agindo e faço isso faço aquilo faz muitas coisas nem são compras mas faço muitas atividades e a gente esquece do sentir do viver de estar próximo boas festas para o final para todo mundo que a gente possa ter um ano de muito entendimento de muita compreensão de muita paz e que a gente possa estar junto em 2017 agora nossa irmã Cristina falando sobre bem-aventurados os misericordiosos pois é vamos continuar nossos estudos seguindo nosso caminho para conhecer a verdade e nos libertarmos porque a doutrina espírita ela não veio lançar uma nova moral como nos disse a Terezinha ela veio para nos esclarecer porque hoje somos espíritos que temos condições de compreender melhor as mensagens dadas por Jesus que falava muito por parábola em função da inteligência em função do estado evolutivo que nós mesmos tínhamos naquela época então a doutrina espírita ela é esclarecedora e nos ajuda a compreender melhor e a nos libertarmos à medida em que conhecemos não fomos não ficamos na ignorância no sentido do desconhecimento né e para nós chegarmos mais próximos dessa caridade como entendia Jesus porque o que que ele disse para a gente na lei de justiça amor e caridade no livro dos espíritos que é a benevolência para com todos a indulgência que é a prontidão para perdoar as imperfeições alheias e o perdão das ofensas isso é o fundamental é isso que nós necessitamos na essência das coisas aprender e que por causa do egoísmo e do orgulho nos é tão difícil aprender essas lições não é e quando a gente vê aqui no livro no ser de perfeitos no evangelho segundo o espiritismo o que que é sermos bons espíritas já que nós temos essa nova essa nova oportunidade temos esses esclarecimentos como é que a gente chega mais perto de conseguir ter essa benevolência essa indulgência perdoar o que os espíritos nos dizem é ser tocado no coração é ter uma fé inabalável porque de nada adianta que a gente tenha muita teoria saiba de cor todas as perguntas toda a doutrina saiba falar que a questão 625 é essa a 300 é aquela e andar com a doutrina debaixo do braço se a gente não fizer uso dela então os espíritos até dão o exemplo daquela pessoa que ouve a música e ouve uma música e do outro que sente nas fibras interiores do seu coração e se comove então o objetivo da doutrina espírita é entrar no nosso coração e a partir desse momento que dá uma desestruturada nas verdades que a gente conhece que a gente adora e adota porque nós temos essa pelo nosso estágio evolutivo achamos que somos donos da verdade além de com que nós vemos o mundo aquilo que a partir do nosso aprendizado a gente entendeu primeiro a gente tem uma rigidez absurda de achar que uma verdade é verdade absoluta as únicas verdades eternas e imutáveis são as leis de Deus a nossa visão das coisas ela é mutável porque nós somos seres inferiores a nossa visão está muito embaçada pelo egoísmo pelo orgulho pelas vaidades então a gente essa verdade que a gente acredita pode não ser para o outro como não pode ser daqui a um ano aquilo que eu dizia já posso não dizer mais e não tem problema nenhum nisso a gente tem que mudar mesmo e aí nesse trecho do evangelho segundo o espiritismo reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas mais inclinações nós amamos isso mas porque a gente vai pelos esforços a gente esquece a primeira parte que é da transformação e a gente fala não, estou me esforçando então está tudo certo tudo bem é um incentivo para a gente estamos todos nos esforçando mas tem que ser um esforço sincero que tem que ter resultado né gente se esforçar se esforçar né e os espíritos aí vão nos dizendo o seguinte na página aqui no sede perfeitos eles nos dizem que a medida que nós ainda estamos muito na matéria é difícil a gente se desligar das coisas da terra das coisas materiais e que só à medida que a gente consiga entender com esse coração de que a nossa realidade é espiritual de que nossos valores e a nossa dedicação toda tem que ser para a gente crescer interiormente não materialmente não pelas coisas externas por ter por estar bem para os outros na sociedade é que a gente vai conseguindo se desligar a gente vai conseguindo entender né um pouco mais essa realidade e sentir essa ajuda toda que a gente recebe para que a gente continue se dedicando a fazer isso né para se esforça-se para todo aquele que se esforça para se libertar sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme então é uma palavra forte é sempre se a gente se esforçar de fato se a gente se dedicar a nossa transformação a superar as nossas mais tendências a gente sempre consegue então a gente tem que parar com aquele velho desculpismo que a gente tem né porque eu estou ocupado porque eu faço muita coisa a gente se distrai muito na nossa oportunidade da encarnação né que é tão abençoada quantos espíritos né na erraticidade aguardam esta oportunidade nós estamos aqui e temos que fazer o melhor essas comemorações de final de ano né apesar do nosso tempo não ser esse mas elas ainda nos servem porque parece apesar de 31 de dezembro para 1º de janeiro não muda nada mas todo mundo faz um certo balanço né do que se prometeu do que fez do que não fez é cria-se um clima equivocado muitas vezes com essa história de presente mas faz a gente pensar naquele que a gente conviveu o ano todo que a gente até gostaria de estar junto tem uns momentos de confraternização quer dizer de alguma forma é uma quebra na nossa rotina que nos ajuda a repensar os nossos conceitos as nossas coisas e para nós isso ainda é necessário né e hoje eu vou falar sobre esse capítulo bem aventurados os misericordiosos porque tem muito a ver né com essa questão do perdão da indulgência como é que nós estamos nos relacionando né eu estou sendo benevolente para comer o próximo seja ele quem for né eu estou conseguindo ter uma prontidão para perdoar né eu estou conseguindo isso ou não e se não gente vamos pensar por que não né o que que os espíritos nos dizem aqui que eu acho uma coisa muito interessante da gente entender que nós estamos sempre colocados que eu até li isso da última palestra que a gente eu tive aqui não ouvidei jamais que o espírito qualquer que seja seu grau de adiantamento sua situação como reencarnado ou na erraticidade está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior perante o qual tem deveres a cumprir sede portanto caridosos não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso óbulo que friamente atirais ao que ousas pedir-vos mas ide ao encontro das misérias ocultas sede indulgente para com os erros dos vossos semelhantes em lugar de desprezar a ignorância e o vício instruí-os e moralizai-os sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e tereis obedecido a lei de Deus veja bem isso aí é pra gente pensar na relatividade das coisas e a gente ter mais leveza na vida porque nós somos muito enrijecidos por isso que eu disse antes a gente tem uma visão que a gente considera verdade é difícil pra gente flexibilizar e muito fácil pra gente condenar o outro a nós mesmos né a gente quando a gente consegue entender no fundo que estamos todos aqui lutando que somos diferentes temos experiências vivências diferentes né temos angústias diferentes estamos no mesmo barco então eu não posso estar firme e forte como aquele ali não me serve o outro também não serve porque não vai sobrar ninguém né só você mesmo que vai estar certo e a gente precisa relativizar as coisas porque sempre vai ter alguém que está perto da gente que é aquele que já avançou um pouco mais que vai dar um toque vai dar um conselho vai estar junto vai ter uma atitude que é o que mais a gente que mais toca a gente são as atitudes mais do que as palavras não é e sempre vão ter aqueles que a gente julga que estão abaixo que ainda não entenderam o negócio mas quem sabe se fomos nós que não entendemos ainda o negócio não é então tentar ter uma certa leveza é uma coisa fundamental vamos a definição de misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça dó compaixão piedade é um sentimento de simpatia para com o sofrimento alheio veja bem como isso é importante e como é denota uma sensibilidade você ser empático com o sofrimento do outro não é apenas reconhecer que existe esse sofrimento mas é estar junto às vezes para mim é uma bobagem vamos supor um adulto que se considera top com adolescentes sofrendo de amor que sofre parece que vai morrer que aquilo acabou a vida você já passou por isso várias vezes mas se você se apaixonar aos 50 você vai sofrer aquelas mesmas coisas mas é que a gente acha que já sabe de tudo e aí não se coloca solidariamente porque acha que é uma bobagem com a dor daquela pessoa é o momento que ela está vivendo e é desse sofrimento que a gente pode ter muitas lições no céu e inferno tem até está escrito ali dentro no cartaz ele diz isso tirar lições das dores dos seus dos semelhantes porque elas podem te servir não é porque hoje aquilo não me serve que não pode me servir daqui a pouco é estar atento é estar junto é ser solidário é ir ao encontro não é fingir que não está vendo a gente vive apertado de dinheiro quando alguém vem pedir algum favor mesmo que seja só material porque a caridade moral ela é muito mais profunda e muito mais significativa porque é uma doação do ser a gente às vezes finge que não escuta ou diz assim ah, eu estou duro não dá para mim entendeu não dá para eu ajudar agora não dá para eu ajudar depois mas veja bem aquelas pessoas estão em determinadas situações às vezes são épocas ou nasceram são encarnadas vivem dificuldades básicas muito grandes mas não é aí pode-se dizer assim ah, pela lei do karma ou pela lei da causa e efeito não tem inocente sofrendo isso aí porque ela fez alguma coisa mas somos todos instrumentos de Deus para ajudar nossos irmãos a passarem pelas coisas da melhor forma possível e nos diz o evangelho do óbulo da viúva que foi lá e deixou uma moedinha que ela tinha que ia fazer falta para ela aquele tem mais valor porque ela tirou algo de si não sou eu que em vez de comprar mais uma roupa vou dar uma cesta básica mas é para a gente estar ligado não é os valores não são nem materiais se você tiver com 10 reais na carteira e você der os 10 reais porque você viu que alguém precisa tem um valor extraordinário então é dessa caridade pequena que é material e que a gente é tão apegado que para a gente é difícil para a outra e se a gente não começa a praticar uma a gente não vai chegar é como se fosse um estágio onde a gente vai tentar crescer e ter esse desapego das coisas né aí aqui perdoai para que Deus vos perdoe perdoai para que Deus vos perdoe os espíritos vão nos dizendo assim se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados mas se não perdoardes aos homens tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados nesse item aí o que que eles estão os espíritos estão nos dizendo né e no item 1 é bem aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia é a lei de ação e reação né é o movimento do universo que tudo não é castigo e prêmio é o movimento do universo se eu tenho uma ação ela eu vou receber essa reação então se eu abro meu coração para esses sentimentos eu vou receber isso também é a sintonia onde eu vou estar que vai possibilitar isso não é porque Deus está lá não se ele não fez ele também não tem Deus não é vingativo nós somos a gente tem a ideia de Deus o que a gente consegue conceber de Deus é de acordo com o que a gente conhece então a gente acha que Deus não é o amor a gente ainda tem resquícios daquele Deus lá do primeiro do de Moisés que era o Deus que ia que ia castigar a gente isso ainda está dentro dos nossos arquivos então quando a gente lê a princípio isso aqui poxa se eu não perdoar os outros ele não vai me perdoar mas o motivo certo a perdoar alguém não é esse de ter medo do que vai acontecer com você o motivo certo é você entender essa lei de retorno e essa irmandade que todos nós temos nós precisamos nos abrir para essa relativização que eu falei porque vai vai nos ampliando os horizontes quando a gente vê alguém que está muito zangado e a gente vai falar está de mau humor isso aí vive de mau humor não sei o que ou tentar pensar o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa hoje ela pode estar assim porque aconteceu algo que eu não sei também não preciso saber vamos relativizar as coisas e a gente consegue ir se dando melhor com o outro porque senão num dia você acha a pessoa chata irritadiça por causa de uma coisa no outro dia você junta com o outro aí você para de olhar o bom da pessoa e passa a olhar só aquilo e aí você não quer mais chegar perto dessa pessoa porque ela virou um problema para você a gente também tem dia que a gente está insuportável tem dia que nem a gente se aguenta que a gente fala hoje nem eu estou me aguentando então por que a gente é tão juiz tão severo com o outro o pai perdoa o pai eles não sabem o que fazem Jesus não disse isso porque ele que viveu tantas ingratidões acabou crucificado ele entendia na sua superioridade que os homens não tinham como fazer outra coisa ele representava uma grande ameaça ao poder constituído e através deste sofrimento é que ele se eternizou então ele sabia que ele tinha essa missão e a gente precisa aprender também a relativizar as coisas e aí no item 3 aqui fala se teu irmão pecar contra ti vai e corrige-o entre ti e ele somente se te ouvir ganharás a teu irmão então isso aqui eu acho fundamental da gente conversar um pouco o que acontece quando a gente alguém faz alguma coisa que a gente não gosta por exemplo Terezinha falou um troço que eu não gostei primeiro eu vou falo Valéria Terezinha me falou aquilo eu fiquei zangada fiquei chateada não sei o que eu faço aí dali você já falou pra mais alguém aí você fica remoendo aquilo ai eu não quero não sento hoje não porque eu não estou afim de topar aí vai falar com outra pessoa isso na inocência gente alguém faz isso achando que está sendo está sendo maledicente não estou só dividindo estou dividindo o que eu estou sentindo então nós somos como crianças pirracentas que você joga no chão por causa de um brinquedo que na crédito você joga a cara na lama entendeu a gente faz isso porque a gente se ofende com uma facilidade eu estou falando eu estou falando alguma coisa que alguém aqui não se identificou e daí começa esse tititi daqui tititi dali isso aqui é uma é verdade a gente faz isso direto e quando a gente percebe que faz dá uma vergonha dá uma vergonha quando a gente começa a olhar para dentro a gente pensa gente eu sou tão chato assim eu faço isso mesmo mas só assim a gente vai conseguir mudar se a gente conseguir perceber que a gente faz então essas boas intenções entre aspas leva a gente morra abaixo porque aí você conversa com um grupinho aqui outro grupinho ali até que você resolve vou conversar com a Terezinha mas daí Deus e o mundo já sabem gente já passou tudo você nem vai falar nada direito quando não bota na rede social o pessoal come posta faz não sei o que posta então quando estou irritada estou triste para todo mundo responder por que você está triste enfim então o que é que eles é muito claro se teu irmão pecar contra ti vai corrija-o entre ti e ele somente se te ouvir ganharás a teu irmão e ouso acrescentar se você tiver razão porque muitas vezes a gente vai perceber numa conversa aberta que a gente nem razão tinha porque você achou que o outro pensou e o outro pensou que você pensou a gente não tem a gente não adivinha pensamento espírito desencarnado que tem esse poder de ver o que a gente está pensando nós aqui nessa matéria não temos a nossa comunicação é péssima muito em função disso aquelas frases assim mas eu conheço fulano eu sei que ele fez por causa disso isso é muito comum ai você vai tentar defender o outro não, mas você não conhece meu filho eu que conheço eu sei que ele está fazendo isso por causa daquilo sabe nada você não está na cabeça dele naquele dia ele podia estar querendo outra coisa que não aquela entende? e ai a gente vai vendo o grau do nosso orgulho que a gente acha que a nossa personalidade é enorme muitos momentos quando eu lia sobre orgulho eu achava passava um pouco batido porque eu também não achava que eu era lá essas orgulhosas não mas quando você começa a se analisar meu Deus do céu estou muito longe do que eu pensava uau quando alguém faz alguma coisa pisou no meu calo eu reajo então essas coisas a gente precisa estar atento né esse item 3 aqui eu acho fantástico porque isso é demais a gente faz isso demais existe até uma história que a gente já trouxe aqui algumas vezes e que eu acho que a gente precisa relembrar né se chamam as três peneiras de Sócrates um homem foi ao encontro de Sócrates levando ao filósofo uma informação que ele julgava do seu interesse eu quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu espera o momento de Sócrates antes de contar-me quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras três peneiras o que queres dizer vamos peneirar aquilo que quer me dizer devemos usar sempre essas três peneiras se não as conhece presta bem atenção a primeira é a peneira da verdade você tem certeza de que isso que queres dizer me é verdade bem foi o que eu ouvi os outros contarem não sei exatamente se é verdade a segunda é a da bondade com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade ou não envergonhado o homem respondeu devo confessar que não e a terceira peneira é a da utilidade pensaste bem se é útil que vieste falar a respeito do meu amigo útil na verdade não então disse-lhe o sábio se o queres contar-me não é verdadeiro não é bom e não é útil então é melhor que guardes apenas para ti e penso eu que essa é uma grande lição para a gente também né porque as vezes a gente quer estar bem na fita que também é uma coisa muito séria nos nossos dias você quer puxar um papo para ser aceito num grupo você quer ter o que falar né que todo mundo faz você tem que falar alguma coisa também né aí você fica buscando lá na sua mente o que você vai dizer e nessa sua busca você acaba ferrando o outro porque a gente vai contar um caso vai contar uma coisa sem medir as consequências daquilo então é a tão falada maledicência né que a gente usa tão se achando tão inocente que a gente possa procurar ver isso e passar as coisas pela nossa pelo crivo né das três peneiras de Sócrates no item 4 do bem-aventurados e misericordiosos ele diz que a misericórdia é o complemento da mansuetude é o esquecimento e o perdão das ofensas o ódio e o rancor denota uma alma sem elevação e grandeza inquieta sensibilidade sombria e amargurada essa quando a gente ainda está né como a gente está agora e o esquecimento real das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer é calma cheia de mansuetude e caridade então eles nos dizem que tem duas maneiras de perdoar uma é grande é nobre né verdadeira sem segunda intenção e a outra não é aquela que ainda irrita o outro é que humilha o outro porque a gente quer dizer que a gente é bonzinho não eu não me aborreço com ninguém não eu tiro na boa mas porque você é bom e é melhor que o outro não porque de fato você percebeu que não vale a pena né quando a gente sobe um degrau não adianta quando você consegue dar uma uma subidinha na sua evolução você realmente não se aborrece porque aquilo não te irrita aquilo não toca em você naquele seu orgulho ferido ou na sua irritação você é capaz de compreender que o outro está no outro momento então é essa busca que a gente tem que ter e aí os espíritos nos dizem que em todas as contendas aquele que se mostra mais conciliador que revela mais desinteresse próprio mais caridade e verdadeira grandeza da alma conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais então vale a pena a gente tentar seguir esse caminho né para que a gente possa crescer consertar-nos com o nosso adversário enquanto nós estamos a caminho adversário eu não posso não ter hoje mas amanhã daqui a cinco minutos eu posso quando eu sair daqui alguém me disser alguma coisa que eu não gostei então por que que Jesus nos alerta tanto que a gente deva nos reconciliar com as pessoas enquanto a gente está a caminho com elas primeiro porque se forem pessoas muito próximas que você tem muito afeto e a pessoa desencarnar primeiro que você você vai ter um remorso danado sentimento que não é desejável para ninguém né coisa boa é você poder saber que fez tudo pela pessoa que você sempre amou que você esteve ao lado dela que você vai sentir muitíssimo essa separação momentânea mais que você fez tudo agora você briga com a pessoa nunca a gente sabe se amanhã a gente vai poder estar com aqueles que a gente ama saiu saiu de casa brigada bateu a porta aí a pessoa lá sei lá teve um infarte nunca mais você vai falar aquele boa noite então a gente tem muitos motivos para se tocar de que tem que ser diferente para ter a consciência tranquila e um outro motivo que os espíritos nos alertam aqui nesse capítulo é que o espírito desencarnado ele tem uma amplitude maior de visão de pensamento desculpa e se ele por acaso for nosso inimigo tiver realmente raiva da gente muito mais fácil para ele é nos perseguir entre aspas tentar nos influenciar tentar que a gente não tenha êxito nas nossas coisas isso a nossa ligação com ele está aí então Jesus com esse alerta ele quer não só que a gente consiga ficar bem nesta encarnação como a gente se previna de futuros problemas porque a gente acha que esses espíritos que fazem isso que se perseguem ou que é mal eles são maus e eu sou boa não é isso quem sabe o quanto a gente já fez essas pessoas sofrerem e elas não têm ainda também esses espíritos ainda não têm esse entendimento do perdão ele vai querer te fazer cair para você provar do seu próprio veneno coisas características da nossa fase evolutiva porque a gente sabe que existe a lei do retorno mas a gente estava doido para ver acontecer não é? ah eu sei que nada que na justiça tudo é harmônico tudo é tudo acontece é perfeito mas que eu queria ver aquele cara se dá mal queria né? quanta gente né? como a Deide estava falando na semana passada que a humanidade tem jeito e tal mas quantos de nós quando vê esses políticos presos que a gente jamais sonhou ver uns caras cheios de dinheiro desse na cadeia a gente não fica feliz porque a gente está vindo não que eles não devam ter o retorno das ações que eles tiveram e todos os que tiverem no erro devem-se pelas leis dos homens e pelas leis de Deus vão ter mas esse sentimento de satisfação de ver o cara lá comendo quentinha de cadeia né? de ver o cara lá que a mulher que antes era cheia de joia com os cabelos lá com blusa de presidiária esses pequenos prazeres são uma vingança nossa são uma inferioridade nossa porque a gente sabe que existe mas a gente quer e quem sabe se a gente tiver um ódio muito renitente por alguém né? a gente também desencarnado não vai ficar meio que de olho se nos for permitido na vida da pessoa querendo dar um soprinho aqui outro soprinho ali pra ela se dar mal então a coisa é muito mais complicada quando a gente entende que não é só o que está aqui quem eu estou olhando é quem está aqui é quem está do outro lado por isso a minha postura diante da vida isso não é pra me aprontar ninguém não tá? porque a gente também tem muitos espíritos amigos que nos ajudam se a gente tiver sintonizado com eles mas é um alerta pra que a gente não seja não deixa a vida levar não seja guiado pelos outros pra que a gente tome uma verdadeira postura né? e a gente eu acho muito legal a gente tratar disso porque a gente fica mexe com a cabeça da gente a gente começa a ver que a gente é tão bonzinho assim né? que a gente vê um argueiro no olho do outro não vê a trave no nosso a gente sabe julgar muito sabe olhar pra fora muito mas não sabe se se olhar se ver e isso é que eu acho que é o mais importante nesse momento quando a gente clama por essa auto-transformação por esse esforço né? esse capítulo aí dava um simpose muitos e muitos dias mas como a gente trouxe né? pela hora aí vamos ficar aqui da próxima vez de repente a gente fala mais sobre isso e eu achei uma mensagem do Gandhi atribuída ao Gandhi que eu achei legal trazer pra gente tá de cabeça pra lá se chama o presente e eu vou finalizar que também é o meu desejo pra todos se eu pudesse deixar um presente pra você deixaria aceso o sentimento de amor a vida dos seres humanos a consciência de aprender tudo o que nos foi ensinado pelo tempo afora lembraria os erros que foram cometidos como sinais pra que não mais se repitam e a capacidade de escolher novos rumos deixaria você se pudesse respeito aquilo que é indispensável além do pão o trabalho além do trabalho a ação e quando tudo mais faltasse pra você eu deixaria se pudesse um segredo de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída uma boa noite pra todos e que a gente continue travando essa nossa luta interna aí e se reconhecendo um piorzinho do que a gente imaginava mas certos de que sempre que nos esforçarmos venceremos a nós mesmos e as adversidades uma boa noite pra todos sim e aí e aí